Bom dia pessoal, meu nome é Ademilson e hoje estou aqui pessoal para começar mais um super vídeo pessoal Hoje o vídeo é incrível, porque hoje o vídeo é incrível Hoje nós vamos estar ensinando a você um super método de enraizamento Que é a mesma porcentagem do hormônio do abutílio Que é esse produto aqui, é o bicarbonato de sódio, não tem propaganda, pode ser qualquer marca Esse produto é incrível mesmo gente, já fizemos vários enraizamentos com ele E hoje nós estamos aqui para estar trazendo mais um Esse enraizamento aqui gente, aqui na bula atrás, tem todos os componentes que o hormônio do abutílico tem Aí você pode falar, mas Ademilson, o que é o hormônio do abutílico? Eu não sei o que é o hormônio do abutílico O hormônio do abutílico pessoal, é um produto químico feito por pessoas especializadas em enraizamento de aves frutíferas Então o que é que acontece? Esse produto faz com que sua planta enraize ela querendo ou não Ela enraiza de qualquer jeito, é um produto químico que força o enraizamento Então esse produto aqui ó gente, é um produto bem baratinho Foi o que eu achei que mais se parece com o hormônio do abutílico E ele funciona, então hoje nós vamos estar aí apresentando a vocês aí mais um super vídeo Vamos estar mostrando o resultado e vamos estar ensinando o tutorial completo a você Pra você ter sucesso aí do outro lado aí no seu plantio Se você quiser uma muda de uma árvore frutífera, você vai ter agora, sem enrolação, sem mais 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 Antes do vídeo começar, se inscreve nesse canal, compartilha Deixa aí teu joinha, mostra pra todo mundo e vem comigo que o vídeo é bom E eu tenho certeza que aí do outro lado aí vai te ajudar Então vem comigo Então vamos lá pessoal, como vocês estão vendo aí, eu estou com essa planta aí bonita, magnífica, feita em vaso E o tutorial de como nós estamos produzindo uma planta como essa aí gente É muito fácil, muito simples e eficaz Então veja as brotações pessoal, veja que incrível Olha, nós fizemos o procedimento que nós vamos ensinar a você E depois de uma semana, veja o resultado que nós tivemos Então vou estar passando o tutorial completo, mas antes eu quero que você veja bem essa planta Olha, duas brotações Nós enfiamos o galho, pode ver que o galho está no modelo forquilha E viu essas lindas brotações aqui Essa é a muda da jambolão ou jamelão com azeitona preta Aqui na minha cidade a gente conhece essa fruta por azeitona preta Já tem alguns outros lugares no Brasil Que as pessoas conhecem por jambolão ou jamelão Então veja, veja, veja que é incrível Quando eu olho as plantas que nós fazemos Eu me pergunto, eu me faço para mim Nossa, é muito incrível você poder plantar um galho De repente você vê uma planta assim Bonita, linda e maravilhosa É muito eficaz Lembrando a você que essa planta aqui com um ano Ela começa a produzir frutos Por quê? Porque ela é um crono de uma árvore Aí você pode dizer Madre milso, eu não sei o que é isso O crono de uma árvore, eu estou chegando aqui agora Eu não sei o que é isso O que é isso? O crono de uma árvore é você pegar um galho De uma frutífera que você gosta Uma frutífera adulta E você dá vida a esse galho Então se você conseguir fazer a estaquia como está essa aqui Ela vai vir com a mesma genética da protamã Isso significa o que? Significa que a produção dela vai ser bem mais rápido E vai começar a produzir de 1 a 2 anos Já se for por semente Esse período se prolonga de 7 a 10 anos Então veja Uma coisa que eu quero falar para os amigos espertinhos no canal Que já sabem, entendem bem do assunto Que você tenha mais paciência A gente faz um vídeo mais prolongado Para as pessoas novas que estão chegando no canal Tem pessoas que não entendem nada Não sabem nada desse procedimento Só vocês veem Você disse pelos comentários que eu leio Deixado embaixo do vídeo Então a gente faz um vídeo De 10 minutos ou um pouco mais Para estar explicando o procedimento completo Se você é uma pessoa apressadinha Pula o vídeo Passa aí Mas nós temos o dever De estar aqui fazendo Vídeo Por etapa Para estar explicando novas pessoas No canal Se você não sabe Nosso canal já alcançou aí Mais de 40 mil novos membros Então eles precisam de um vídeo prolongado Se você é uma pessoa apressadinha Pula o vídeo Ou vai assistir outro vídeo Então vamos lá Então vamos lá gente Nós vamos estar agora Dando início aí Ao tutorial De como está fazendo Essa belíssima Dessa planta Então Então vamos lá pessoal Eu estou aqui com essa planta aqui Enraizada Como vocês podem ver É outra estaquia Aquela que nós fizemos No formato de forquilha Essa aqui é diferente Como vocês estão vendo aqui Está enraizada Bastante legal Olha Veja que incrível Vocês veem que realmente funciona Então eu resolvi estar sacrificando Mais essa planta aqui Para estar mostrando a vocês Vocês veem Que aqui está As duas brotações dela Foi arrancada agora há pouco Duas brotações nasceu É muito eficaz Você tem uma planta dessa aqui Produzindo em vaso Você deixar o fruto dela Ficar bem pretinha mesmo É bem docinha É suculenta demais É uma delícia essa fruta Então é isso aqui Aqui está Uma planta enraizada E vamos estar dando início A um tutorial bem legal De como você está preparando Uma planta como essa aqui Para o seu jardim Para vendas O que você quiser fazer Então gente Vem comigo mais uma vez Então vamos lá gente Então você vai pegar Qualquer galho assim Tem que ser um galho Grosso Dessa espessura aqui Quase um deitão Peguei aqui qualquer galho É importante que você pegue Uma galha dessa aí E uma frutífera que já produz Só assim você vai fazer A sua planta produzir bem mais rápido Lembrando a você Que se você for fazer Uma estaquia de uma frutífera Que ainda não produz Vai ser quase a mesma coisa De plantar por semente Então vamos lá A vantagem de fazermos estaquia Está no galho que produz Então vamos lá Nós vamos estar cortando aqui Vou cortar A azeitoneira Essa folha aqui Ela puxa muito a planta O tronco é um tronco Meio secado Seco Ele é um tronco seco Então se você não fizer Do jeito que nós vamos Não vai funcionar Então vamos lá Nós vamos deixar Só o tronco assim Você vai raspar aqui Não Você não vai raspar aqui Tem gente que se não Você vai estar raspando Mais uma vez Eu vou estar falando Que raízes não nascem Embaixo do local Que foi raspado Raízes nascem Por cima da casca Então vamos lá Presta atenção Vamos lá Como vocês estão vendo aqui Você vai fazer o que agora Você vai estar Utilizando esse produto aqui Que nós estamos utilizando Há algum tempo Que é o bicarbonato só de pó É o produto mais eficaz É que eu já descobri Ela é tão boa Quanto a de pirona Também no enrisamento Aqui está a bula Bastante legal Que eles passam E é o produto mais parecido Com o hormônio do butílico O bicarbonato só Foi R$4,50 Pode ser mais barato Mais caro nessa cidade Você encontra em armazém Farmácia Não tem uma marca certa Pode ser qualquer marca Em pó E eu vou estar tirando aqui agora O pó você está vendo Estou vendo o pó É um pó bastante legal A posição do pó É muito parecida Do que o próprio produto Se você não sabe O que é o hormônio do butílico O hormônio do butílico É um pó químico Que fosse o enraizamento De qualquer ave frutílica Então se existe Alguma ave frutílica Que não funciona Esta aqui A caseira Esse pó faz o que dê certo A qualquer custo Então esse pó aqui O bicarbonato e sódio Ele é o mais fácil E o mais parecido Com esse produto Com esse produto Que eu já achei No método caseiro Então vamos lá Nós vamos pegar aqui Um copo com água Essa água aqui É uma água de poço Você não pode estar fazendo Esse procedimento com água Que seja da torneira Da selpe Da cupesa Que se diga Da selpe não E o que é que acontece Se você utilizar Gente Água Da cupesa Ela vem com muito cloro Então veja bem Se você está fazendo água Com cloro Com água com cloro Não vai funcionar O cloro vai matar A sua prana Então veja bem Você pode estar Pegando Comprando Uma garrafinha De água mineral Ou você Se tiver um poço Aí você pode estar Pegando água com o poço Então vamos lá Nós vamos estar botando Uma pitada Dessa Porque vai ser Um estaca só Que nem eu já falei Se você for fazer Mais de um estaca O certo Para você botar Para mim o copo de água É uma colher de chá Já que eu vou fazer Uma estaca só Eu vou botar Só uma pitada Desse tamanho aqui Está botando Isso é porque É uma estaca só Se for Mais de uma Uma colher de chá Então vamos lá O que é que nós vamos Estar fazendo agora Vamos estar pegando A nossa estaca Vamos mexer Até dissolver Todo o produto Você vai mexer E em seguida Você vai deixar De molho Essa estaca Vai ter que permanecer De molho aí Durante Doze horas Por que doze horas Porque doze horas Vai ser o suficiente Para estar absorvendo Bastante esse líquido E só assim Está fazendo Com que dê certo A susta aqui Então vamos estar Deixando aqui Vamos estar Pegando aqui agora A terra que nós vamos Estar utilizando Para estar apresentando A vocês Como vocês estão vendo Uma terra Bastante areada Solta Ela não fica dura É o que é A terra que nós estamos Utilizando Nós estamos utilizando Terra preta De que tal mesmo Misturada com Aria de alvinaria Sim Tem que ser isso Não pode ter adubo Não pode ter barro Não pode ter nada Tem que ser Areia de construção Com terra preta Qual a utilidade Da areia Nesse procedimento A areia vai servir Para que sua terra Não endureça Vai ficar sempre Soltinha Só assim Vai estar facilitando O enraizamento E a oxigenação Da raiz Da sua planta Estou cansado De falar Isso aqui Mas eu tenho paciência De sempre Nos nossos vídeos Estar falando Porque existem Novos amigos No canal Então você Sabendo disso tudo É Furos embaixo Para adunar Da água Abrita o tijolo Aqui para estar Fazendo a adunagem Pronto Você sabendo Isso tudo O que é que nós Vamos estar fazendo Agora Nós vamos estar Vindo Você vai estar Pegando A sua estaca Que permaneceu Aqui 12 horas Vamos supor Ficou aqui Para 12 horas E você vai estar Enfiando A sua estaca Puxar mal Aqui Você vai estar Enfiando Vai fofar Pronto Só isso mesmo Pronto Você fez Pode fazer isso aqui Só guardar E esperar Essa água aqui Você utiliza Para regar Quando secar Aqui Eu não vou estar Regando Por que? Porque já está Úmida Então não tem necessidade De não regar Eu vou estar Dando algumas dicas Para finalizar Esse vídeo O que é que você Vai fazer Depois desse estágio Aqui Você vai estar Deixando A sua Estaca Aí Num local Totalmente Assombreado A sua estaquia Não pode Para o sol Não pode Ficar no sol Se não Não vai funcionar A partir do momento Que você fez Isso aqui Que você pegou Esse vaso Guardou Em algum local Tem que ser Local definitivo Não pode Ficar tirando Um lugar Botando em outro Se você fizer Isso Não vai funcionar Então fica a dica Aí O vídeo De hoje Foi esse Eu espero Que vocês tenham gostado Se vocês puderem Curtir aí Esse vídeo Eu vou agradecer Muito Vai ser de muita Ajuda Para o canal Fiquem com Deus E tchau Tchau Pessoa Tchau 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 Tchau